Música Duas mulheres foram detidas na noite de ontem. Elas estavam realizando boca de urna no centro da cidade. Todo o material apreendido foi trazido aqui para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. As duas mulheres irão responder agora pelo crime que poderão pegar de seis meses a um ano de prisão. TV Sim Linhares, nas eleições 2014. Música Música